João Ramalho, 29 de outubro de 2023, durante a operação impacto realizado na SP 284, no quilômetro 508, visualizamos um veículo oriundo do Mato Grosso do Sul aparentando excesso de peso e alta velocidade, o que motivou a realização de uma abordagem. O veículo, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, sendo necessário um acompanhamento por cerca de 4 quilômetros. No quilômetro 504, o veículo adentrou a uma área lindeira, empreendendo fuga em meio ao pasto localizado nas marginais da referida rodovia. Ao realizarmos a abordagem, localizamos grande quantidade da droga popularmente conhecida como maconha. O veículo era ocupado por um casal, onde o ocupante do sexo feminino era menor de idade. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás.